Aí, imagens do nosso professor, nosso professor foi esquiar no Chile, caiu, fraturou a clavícula, clavícula, professor está lá, seria o futuro de Schumacher. Foca na clavícula. Me fecha, me fecha na carinha dele, me fecha a carinha dele. Me dá embaixo, me dá embaixo, me dá embaixo, me dá embaixo, olha, muito sofrido. Olha a cara de dor do professor. Silvão daquilo, ou de dor, ou ele soltou um olho. É, diretamente do coisa. O cara vai passar as férias no Chile. Então ele está prejudicado, fraturou a clavícula, não é isso? Exatamente, o que aconteceu? O Sammy estava lá, foi fazer uma graça. Aliás, é muito perigoso para a turma que não conhece, não tem a manha, de esquiar. Ele foi fazer snow ainda, me parece. É mais difícil. Foi fazer lá uma manobra radical, mas graças a Deus, está voltando para o Brasil. Vai ser operado. Não, você não sabe. Eu sei, porque eu tenho uma amizade com ele de frente de você. Como é que ele está vindo? Me preocupo com ele. Eu também, ô. Então você perguntou, você não sabe. O cara não se preocupa comigo. Eu liguei para o cara de madrugada, falei, Sammy, você precisa de ajuda? Eu também, mandei uma mensagem, ele não respondeu. Pô, snowboarding é pior, porque o esqui pelo menos você tem onde segurar, hein? Dois palitos. É, mas tem, mas brincadeiras, a parte a gente ficou muito assustado com essa história, não é? Graças a Deus. Onde ele vai fazer a cirurgia? Você acha que é a outra? Na cravícula, você tem uma alternativa. Não, qual hospital? Você acha que ele vai ao hospital Ipiranga? Vivo SUS? Os ricos, eles falam assim, eu vou no Einstein. Eu não falo nem hospital. Eu não falo hospital. Eu vou no Einstein. Eu vou para o Einstein. Parece o nome dirigido, né? Ele vai para o Einstein. Ele vai para o Albert Einstein, já está dirigindo, eu vou para o Brasil, falei com o Pat, a primeira dana. Ó, primeira dana? Primeira dana. E ele passa bem com muitas dores. Percebam as dores. Não, mas dói para cacete, meu. Está o professor. Tem a radiografia, tem o clavículo a quebrar. Temos as imagens. Tem imagens, tem imagens. Tem imagens, tem imagens ele curtindo depois disso. Mandei para o Lucas. Não, mas Samy, força aí. Melhor as prós, Samy. Melhor a gente adora. Isso aí. É. Aí, ó, o Luquinha. Dói, ó. Mandei para o Luquinha, ele curtindo depois das férias, como ele estava curtindo. É, ele e o Medina. Isso aí que vocês estão fazendo é sacanagem. Tem que ter um limite. É, pô. Esse é o meu orgulho de falar que foi o que fiz. E aquela cara não é de dor, é de ter que pagar por isso. Mas ficou boa a foto, né, meu? Vem, entra, porque começa agora. Meus amigos, vocês conhecem a delegacia de Tremambé. A delegacia não. A prisão de Tremambé. Presídio. Presídio, que temos várias celebridades que lá estiveram. Sim, presídio dos artistas. Presídio dos artistas. Fazer um reality. Vamos chamar o Kempel, que eu estou com saudade de Mulheres Assassinas, para ele dar essa notícia? Claro. Por favor, Kempel. Boa tarde, Emílio. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. O ex-seminarista Gil Rougai, que foi condenado há mais de 30 anos pela prisão do assassinato do pai da madrasta, foi solto ontem à tarde, após a justiça conceder progressão para o regime aberto. A decisão foi assinada pelo juiz Sueli Zeraik, de Oliveira Armani. Com a decisão, Gil Rougai deixou a penitenciária de Tremambé, conhecida como Presídio dos Famosos, onde esteve Suzane, Elise e Matsunaga. Estiveram lá, né? Mas não foi solto, essa história viralizou muito, né? Foi muito midiático também, né? Foi, foi bastante. O Gil, né? E aí está solto aí. Vamos lá. E o Luiz vai lançar livro, Gil. Vai lançar livro, né? É o 11 de setembro. Tem os homens, homens, homens assassinos. É o Chico Estrela, o maníaco do parque. Maníaco do parque. Já 11 de setembro ele lança na Bienal. Tá certo. Bom, o nosso fúzio está na feira e saiu uma reportagem falando o seguinte, Emílio. Comer fora está osso, está muito caro. Está caro muito caro. Vocês devem ter percebido, né? Tem essa percepção, né? Está caro mesmo. Nosso poder de compra, a gente está ganhando menos. Supermercado. Supermercado. Muito caro. Também. Absurdo. Você vai e toda semana é mais caro. Eu sei. Não tem uma semana que não aumente. Não tem. Vai aumentando, a gente acaba sentindo mesmo. E o almoço está cada vez mais salgado. Nunca na história do nosso país. Vocês gostam de ouvir essa frase. Nunca é história. Nunca é isso. Esteve tão caro quanto agora. Uma refeição, só para você entender, uma refeição completa, um prato principal, bebida, sobremesa, aquele cafezinho, está saindo na maioria das vezes por 51,61. Certo? Você gasta isso. Mas depende do lugar. Depende do lugar. Depende do lugar. Depende do lugar. Sim, sim, sim. A média. Por isso que está na média. A média. O preço para comer fora pode variar em quase 150%, enquanto o famoso PF sai por um preço médio de 37 reais. O que eu estou dizendo nesta informação? Porque também, nosso governo, o presidente falou que a picanha está mais barata. Está mais barata? E o pé de frango? A gente não sabe. O ponto é que, de fato, a gente está sentindo no bolso. E é isso. A gente não sabe para onde vai caminhar o nosso país. Você sabe que, no final, nós temos aí sempre um economista que nos valida, que é o Samy Dana, onde não está aqui. Mas, daqui a pouco, o Tourinho pode falar o futuro da economia. Então, você sabe qual é o meu conselho? Faça umas compras. Não saia para adiantar. Fique em casa. Seu Paulo. É seu Paulo. Estou fazendo seu Paulo. Fique em casa, se puder. Fique em casa. Você quer comer o Delari, que é um gastador de primeiros, um dos maiores? Ele vai lá comer sushi trufado. Você gosta de uma barriga de salmão? Sim. Um tchutorô? Com o cartão do esquilinho. Com o cartão do esquilinho. Segura um pouco, Delari, porque a gente não sabe. Esperma de bacalhau. É. Ele gosta. Você sabe onde você come? Isso no Japão. Japão? É. Esperma de bacalhau. Uma iguaria. Uma iguaria. Clássico. É. Lá tem, como eu falei, o tchutorô, que é a barriga do atum, que é muito caro. E o Delari gosta também de frequentar esses lugares. Carne de coube. Levar o Delari lá. Carne marmorizada. Delari no Japão. O que mais? O que mais falando, então, já que a gente foi para o Japão, a gente pode ir para a Coreia do Norte. Então, você está pensando nas suas férias agora, acredito que vai ser recente, você pode estar abrindo a fronteira. Estrangeiros, agora, em dezembro, vai poder visitar a Coreia do Norte. Tem lugares até para esquiar lá. Ah, maravilhoso. Não sei se o Sami quer, podia mandar o Sami para lá. É um lugar que o mundo inteiro quer ir lá. Quem vai querer ir para a Coreia do Norte? Você sabe que se você vai para lá, você é bem vigiado, viu, Morgadão? Já disse aqui uma vez, vi uma reportagem da Ana Paula padrão. Eu vi também. Você lembra dessa? Eu lembro, eu vi. Bicho, não pode filmar o que você quiser lá. É isso aí. E você postar ainda... É tudo guiado. Repare bem na sua rede social que você pode, com certeza, ser perseguido. Enfim, são aí curiosidades aí. Coreia do Norte, ninguém se empolgou muito. Vamos para uma próxima notícia. Ah, mas é interessante. É interessante, curioso. O cara está tentando, né? Está começando a abrir. Tentando de Oliveira. Tentando de Oliveira. Ah, pensei em você. Vamos lá. Como eu pensei em você nessa notícia. Vamos lá. Sabe que tem uma falta de contingência. Estamos de volta? Estamos de volta. Estamos de volta. A programação aqui, né, da Jovem Pan. Daqui a pouco, o Zé Balos, Pablo Espada. Doutor Zé Balos aqui, o tourinho. Nosso tourinho. Opa, falar de economia. Opa, vamos lá. Exatamente. Alba. Vamos lá. Tem uma baixa contingência para a turma que vai para o exército. Você deve ter reparado agora a guerra. Lembra que o Putin estava até pagando para a turma ir para lá. Sim. Imagina com a quantidade de guerras que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Os caras estão tentando pegar o The Rock. Pegaram ele. Para ser o garoto propaganda do exército. Então pegaram o The Rock. O Emílio não deve gostar muito do The Rock. Não sei se você viu. Mas é forte. Não é tão fã. E aí, através da rede social dele, que tem muitos seguidores. Ele é um dos caras que tem mais seguidores do mundo. 396 milhões de seguidores tem o bicho. É muita coisa. Para divulgar a história do exército americano. Fechou um acordo de 11 milhões de dólares para patrocinar. Ele tem uma liga de futebol. Então eles deram a grana para essa liga e para ele divulgar no Insta. Porém, parece que não teve engajamento. Não deu muito certo. Não deu muito certo. O The Rock chamar a turma para o exército. E aí querem que ele devolva a grana. Ninguém mais quer ir no exército. Não é óbvio que ninguém tem mais aquela vocação de defender o país. Não tem mais. Não existe mais. Perdeu essa... É uma cultura que perdeu. Não, não é. Ninguém mais quer. Você quer ir para a guerra? Ninguém quer ir para a guerra. Ninguém quer ir para a guerra. Hoje em dia tem os mercenários. Ah, verdade. Tem os mercenários que são esses grupos que fazem ruas. Sim, que você contrata e eles vão lá. Tem nos Estados Unidos, Blackwater, tem aquele outro... Grupo Wagner. Grupo Wagner. Que você contrata a turma e mais. Você contrata... E eles vão para a linha de frente. A guerra hoje em dia é mais mercantilizada. Não tem mais esse... Não tem mais esse... É. Aquele romance. Aquele romance de defender a pátria. Que é uma grande pena, né? Porque os Estados Unidos sempre teve o amor ao país. 4 de julho, a turma lá. O morgadão vai muito para os Estados Unidos. Mas o Oriente está destruindo isso lá aqui para o Ocidente, né? Principalmente para os jovens. Aí o Alba levanta essa história da cultura woke. Também faz isso. Foi falado. Mas se você pegar, parece que interferiu. Mas não é cultura woke. Mas é mesmo na Rússia lá. Não, mas que na Rússia... Vê lá a molecada tudo fugindo para a Finlândia. Nego que não quer ir para a guerra. Mas é que a guerra da Rússia e da Ucrânia é uma guerra de trincheira. Parece a primeira guerra mundial. Está morrendo muita gente. Quem vai querer? Mas só para deixar claro também, Daniel. Que assim, esse lance, não vamos romantizar exército que antes a galera ia para poder ter o que comer e manter a família também. Era uma outra época. Não era tipo, ai, vou para o exército porque amo a pátria. Não é isso também não. Você acha que não? Não, não é que eu acho. É certeza. Não é assim não. Mas acho que o ponto aqui, Guere, pela colocação sua, eu acho que os Estados Unidos teve mais amor pelo país. Sim. O norte-americano, inclusive, quando o Donald Trump estava falando com o Elon Musk, foi um dos assuntos discutidos. Sim. Que a turma não tem mais aquele valor pelo país. É que é o anti-americanismo que eles chamam, né? Que os americanos, eles, antes, se você voltasse ali, era aquele país, eles tinham a mentalidade do país que ganhou duas guerras e tal. Hoje, os americanos, eles são contra os próprios americanos, por conta também das narrativas, né? Que a turma vai colocando. Tá certo. Bom. Ah, mas não é todo mundo, né? Não, todo mundo. Não pode generalizar. Não, mas eu não falei. Não, não. Muito generalizado. Não, mas eu não falei todo mundo. Ele não falou todo mundo, mas, ó. Todo mundo. O que eu acho interessante é que o próprio exército. Todo mundo. Yeah. Essa eu dançava bem essa daí. Não, mas a verba do exército é de bilhão para patrocinar. Sim. Bilhão. Hoje em dia. Bilhão. Hoje em dia. Hoje em dia. A juventude quer ser rica, bonita e famosa. É isso, não. Ninguém quer ir para a guerra. TikTokers. Você consegue isso no TikTok, não na guerra. Então. Por isso. Por isso que ele tem um time de marketing no exército americano que gasta bilhão para atrair a molecada. Vai dar bilhão. Tanto que a ferramenta, como você está falando aqui, está sendo no Instagram. Queriam que os jovens... É difícil. Lá o exército é profissional, né? Sim. Lá você tem um... É uma carreira... É uma carreira. Das boas. Aqui também. Mas sabe o que os Estados Unidos fazem de uma forma brilhante, na minha humilde opinião? O quê? É enaltecer a turma que fez o exército, né? Exatamente. Desvaloriza pra caramba. Não é? Mais ou menos. Os veteranos. Os veteranos. Os veteranos. Tem vários. Mais ou menos também. Não é mais ou menos não. Por que mais ou menos? Porque é. Porque, pô, você vê um monte de veterano aí que hoje passa fome, faz um monte de trabalho que não faria normalmente. Então não são todos, né? Não, realmente. Não, o governo é uma coisa. Mas a população valoriza muito essa turma. O país, né? A turma que reside. Eu acho também. Agora o cara sai bugado de uma guerra, né? Quantos filmes você vê que o cara vai lá, a saúde mental vai pra casa do chapéu? Tanto que o filme do Rambo... O governo meio que larga os caras, mas a população valoriza e ajuda bastante. Tanto que o filme do Rambo é uma crítica disso aí. É o cara voltando do Vietnã e a galera dane-se. Completamente charoto. O governo meio caga mesmo. Bom, podemos ir pra um outro assunto interessante? É mais uma? Mais uma? Mais uma. Mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma, gente. Mais uma? Mais uma, gente. Em memória? Mais uma? Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Maravilhoso! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma, galera! Genial! Foi bem! Foi bem! Mais uma! Golaço! Depois dessa, eu vou embora! Foi a melhor! Essa foi sensacional! Eu acho um absurdo! Parabéns! Força, Sami! Nosso atleta paralítico! Que mais, Zuzi? É o seguinte, a gente estava falando sobre diamantes, tem um filme fantástico lá da Entwerp, que tem os rabinos do diamante, lembra dessa história? E é o mercado, só que é o seguinte, você até cantou uma bola uma vez, não sei se foi no ar ou foi fora do ar. Quer uma aposta agora do mercado de joias? Estão nos laboratórios, sabia disso? Não. Cientistas para o seu dedo, Morgadão, você já deu um diamante para a Luqueca. Certo. As principais empresas de joias no mundo estão correndo para os laboratórios. E aí você vai me perguntar por quê? Por quê? Por quê? Porque a indústria está passando uma turbulência, os preços de um diamante natural de um quilate caíram mais de 25% e chegaram ao nível mais baixo em oito anos. Já as pedras feitas nos laboratórios custam o quê? Um quarto do preço para serem feitas e geram um menor impacto ambiental. E quando o assunto é mineração, as empresas... Então assim, é mais barato você produzir o próprio diamante no laboratório, tem uma indústria gigantesca. Esse filme é bom. São chineses que fazem. São chineses que fazem no laboratório? Por quê? Tem muita falsificação. Não, não. Não é falsificação. Tem o diamante da natureza. Brulho. Que leva milhões de anos para ser feito. Que é o carbono e tal. Aquela história toda. O homem já produz o diamante em laboratório. Tem as máquinas que fazem o diamante. E você não consegue diferenciar o fake do real. Para você fazer essa diferença. Você é um especialista, né? É muito especialista. Só que um custa 10 e o outro custa mil. Aí você vai para onde? Você vai para mil. É lógico. Então eles estão misturando os fakes. Você já não sabe mais hoje em dia. Você compra demais. Você já não sabe mais se é um diamante feito pela natureza ou feito pela indústria. E o impacto é o mesmo quando você vai dar o presente. É porque o diamante é ele igual. É, exatamente. Então está essa história. Tem um documentário muito bom. É, eu lembro que você tinha comentado comigo. Tem um documentário que é Netfreak. É tipo interno, né? Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, você pode assistir. Mas, por favor, não me enche o saco, tá? Pode seguir, querido. Valeu, queridão. Eu não entendi. Eu não entendi, eu não entendi. É brincadeira. É brincadeira. É só um toquezinho. É um grafijo. Você sabe que uma das primeiras redes sociais que o Emílio utilizou na vida foi o Orkut. Por que puxou ele? Simplesmente Antônio. Ele puxa, ele puxa. Você já viu que ele puxa tudo no Emílio? É que é um programa que a gente faz em conjunto. Se não, eu faço os unios aqui. E a hora que eu estou lá, que os caras estão me enchendo o saco, ele nem um abraço comigo. Ele nem passa lá. Toma, não dê abraço. Postei lá. Força, Emílio. Tá bom. Ele nem passa mais no 14 agora. Passo. Quem não passa, o senhor. O que que tem o Orkut? O Orkut, o Orkut tá voltando. Tá. Pode voltar. Opa, vamos lá. E eu te digo mais. O retorno da rede social estão com o executivo, sabe da onde? Do Brasil, de São Paulo. Você lembra que é uma grande rede social nostálgica? Todo mundo gostava do Orkut. As comunidades. Mas... Era uma porcaria. Não era uma porcaria. O scrap, testemônio. Você fazia uma homenagem. Adorava o Orkut. Então, o brasileiro, ele consegue acabar com qualquer rede social. É. O ponto é isso. As veias. As veias. Jesus com glitter. Começa a colocar... Bom dia com glitter. Bom dia com nuvem. Mas tem muita gente que tenta recuperar a senha do Orkut para as fotos antigas. Então, talvez essa rede social pode ter uma expressão. Já tem muita rede social. Ninguém aguenta mais. Facebook tá mais pra tia, né, Morgadão? Tá, tá. Virou... Orkutizaram o Facebook já. É. Às vezes minha mãe fala, pô, você nem comentou meu post no Facebook. Eu não vi, mano. Não vi. Virou uma paróquia. Pelo amor de Deus. Boa. Mas é isso aí. Então, a gente tem uma outra notícia que é mais da economia. E como eu tenho timing, eu tô vendo meio dia e 53. Vou passar a bola pra economia, se você quiser com você. Não, eu vou fazer o break. Eu vou fazer o break agora. Tá. Eu vou fazer o break. Tá bom. Porque eu tenho que fazer o break agora para o do Reginaldo. Tá bom. Vai lá, Reginaldinho.